Ontem rolou no nosso país um... Porra, essa lâmpada aqui tá torta. Cara, é foda gravar esses negócios com essa parada aqui na cara, ó. Cês não sabem, cês tão indo ao outro lado, cês não mandam, mas tem duas lâmpadas dessa na minha cara, pra que a imagem fique bacana. Fica aí, porra. Ontem rolou no nosso país uma das maiores, senão a maior manifestação pública da história do Brasil. Aí tem um bando de filho da puta enchendo o saco por causa da foto de um casal e a babada de seus filhos. Porque é assim, é assim, quando tem alguma coisa importante, as pessoas se apegam nas minúcias e nas trivialidades. Fazer o quê, mano? É internet assim mesmo. E aí, pessoal, beleza? Ontem, domingo, dia 13 de março, quase que eu esqueço o mês, rolou no nosso país, como eu falei, já no começo, blá blá blá, uma das maiores manifestações públicas da história dos brasileiros. Essa parada repercutiu internacionalmente, não sei se vocês estão sabendo disso, mas ontem eu tava no plantão, brother, tava atendendo um paciente e na televisão tava passando uma matéria do jornal aqui sobre as manifestações... a manifestação. Não sei se eu digo as manifestações porque rolou em mais de uma cidade, né? Sobre a insatisfação nacional generalizada. Isso repercutiu fora do nosso país até. Eu fiz um tweet no meu Twitter em inglês, pra quem não sabe, eu tweeto em duas línguas. Eu tenho o arroba Easy Nobre, onde eu falo com vocês em português. Eu tenho o arroba Mr. Nobre, que é que eu falo com amigos meus aqui da minha cidade e outros criadores de conteúdo em inglês. Eu tweetei essa foto aí tirada na Avenida Paulista. E essa parada deu mais de 2.500 RTs, como você pode ver se você clicar lá no tweet, a grande maioria de gringos, porque eles se interessaram pela parada. Um deles, o próprio William Gibson, mano, o autor do Neuromancer, viu esse tweet e retuitou pros seus seguidores. O foda é que eu estive recebendo um bilhão de notificações por causa dessa porra. Vários gringos perguntando, interessados, o que é que eles tão protestando, o que é isso, o que é que tá acontecendo no Brasil, a gente não tá sabendo, tá, não sei o quê. O foda é que como eu sou acostumado a receber muitas notificações no arroba Easy Nobre, eu já desliguei elas há muito tempo. Só que no Mr. Nobre, como eu tenho menos seguidores, eu não tinha desligado, né? Tá ligado lá. Então, meu celular e meu relógio estavam explodindo de tanta gente tentando falar comigo por causa da porra da foto. E aí rolou a foto da babá. Você deve estar sabendo, se você não está sabendo ainda, o que aconteceu é que algumas pessoas críticas dessas manifestações tiraram uma foto e divulgaram na internet de um casal de brancos com uma babá negra, ou pelo menos parda. Quero deixar uma coisa já aqui registrada. Eu escrevi no meu site um texto intitulado um dos motivos pelos quais as manifestações recentes do Brasil podem acabar piorando a cena política no nosso país. E aí muita gente burra achou que eu estou dizendo que você não deve manifestar ou que eu sou a favor do PT, a favor do Lula. Porque, como eu falei já, são pessoas burras que reagem que nem... Sabe aquele teste de reflexo do médico? Você bate um martelinho no seu joelho e aí a perna chuta? É esse tipo de coisa que as pessoas... É assim que as pessoas reagem quando você não mostra apoio 100% às coisas que elas defendem. Eu não sou contra as manifestações, eu não sou contra você se revoltar contra um governo corrupto, contra o PT. O que eu estava tentando listar naquele texto... Duas coisas, primeiro. Eu não quero falar a mesma coisa que todo mundo está falando porque eu acho que é cacofonia, é ruído, é desnecessário e redundante. Quando eu escrevo alguma coisa no meu site, na maioria das vezes eu tento falar de algo... Alguma vertente, algum ângulo que as pessoas não estão vendo muito. E eu notei muitos paralelos entre essas manifestações que estão acontecendo no Brasil e as manifestações da Primavera Árabe, que também eram manifestações populares maciças de pessoas se revoltando contra a corrupção em seus governos. Só que em muitos países isso acabou saindo pela culatra. Então eu fiz comparações desses paralelos, escrevi um texto lá e tal, botei fontes do caralho. Link na descrição pra você entender do que eu estava falando. Por que eu estou falando isso? Porque tinha muita gente... Aquele cara lá, o vocalista da... Porra, nunca lembro o nome da banda. Roger, do Traja Rigor. Ele deu um retweet lá, tipo, tirando onda, sei lá, nem li direito. E aí muitos amiguinhos dele lá que são da direita vieram me escutando achar Ah, você aí, PT, esquerdista, velho, velho... Já viu, né, mano? Enfim, eu não sou contra as manifestações, é óbvio que não, mano. Voltando à foto da babá. Pessoalmente, tá? Pessoalmente, eu acho... Eu não sei se nem se usa ainda essa palavra mais no vernáculo popular brasileiro. Mas eu acho muito almofadinha, saca? Você levar uma babá com você pra cuidar dos seus filhos quando você tá fora de casa. Você vai sair com a sua esposa, aí você contrata uma babá pra cuidar dos moleque, quando você não tá por perto, eu entendo. Mas você sair na rua com a babá tiracolo cuidando das crianças, eu acho, como eu falei, almofadinha, mano. Porque eu acho que ter que lidar com os filhos quando você tá por aí, faz parte da paternidade, faz parte de ter um filho. Pelo menos é a minha opinião. E você tem que entender também que a minha opinião é muito moldada pelo contexto em que eu vivo. Aqui fora, na América do Norte, babás, empregada, é coisa pros super ricos. A maioria das pessoas aqui, a maioria esmagadora das pessoas de classe média, como é o meu caso, se viram sozinhas. Então, pra mim, nesse contexto que eu tô vivendo há mais de 13 anos, pra mim, isso é coisa de riquinha almofadinha, saca? Mas enfim, essa parada dessa foto deixou mais uma vez clara e evidente o modus operandi da esquerda brasileira. A esquerda ativista brasileira tem uma técnica muito perceptível e eu vou te falar aqui e você vai começar a prestar atenção a partir de agora. Eles pegam qualquer coisa, qualquer coisa ao seu redor e interpretam, passam um filtro que pega aquilo e interpreta da forma de maior má vontade possível. Qualquer malícia, qualquer preconceito, racismo, oofobia, qualquer coisa que seja que possa ser interpretada naquele gesto inocente, eles vão declarar que foi feito com aquela malícia e aí vão te expor pra todo mundo pra fazer aquela caça às bruxas porque aquilo, aquele preconceito que eles inventaram ali justifica as suas narrativas sobre a sociedade e aí eles vão te usar como Judas, vão malhar o Judas em público. Essa que é a parada. Ou seja, viram um casal branco com uma empregada negra? Obviamente estão explorando a mulher. Sem conhecer o casal, sem conhecer a mulher, a empregada, sem conhecer a dinâmica de trabalho que tá rolando ali, estão declarando definitivamente que a mulher tá sendo explorada pela classe branca elite. E aí tentaram fazer com que se isso fosse um retrato da manifestação de mais de, pela última vez que eu li, mais de 3 milhões de manifestantes estavam na rua, mas esse casal, essa foto é emblemática do movimento inteiro. Isso não faz o menor sentido, né mano? Primeiro que, como eu falei, as pessoas que tiraram essa foto e publicaram essa foto não conhecem o casal, não conhecem a mulher, não conhecem a dinâmica ali de trabalho, não podem falar com nenhuma autoridade que só porque o casal é branco e a empregada é negra, existe racismo e existe opressão. Em segundo lugar, tá muito claro, mano, é uma manifestação de milhões, nem milhares, milhões de pessoas. Você não pode pegar essa foto e usar isso como característica do movimento pra dizer que são vários brancos elites, opressores, se votando contra a vontade democrática do povo. Isso é simplesmente desonesto. E as pessoas falam, não, mas Izzy, é porque isso aí é um microcosmos, é um retrato da realidade brasileira, onde os negros não têm as mesmas oportunidades. Existe uma oportunidade maior do que dar um emprego a alguém, porque, até onde eu posso ver, esse cara deu um emprego pra uma mulher negra, que é mais do que você fez. Isso é uma dissonância cognitiva do caralho. Os caras tão vendo uma mulher que foi dada um emprego, uma mulher que ganha o seu salário, graças àqueles dois caras, e tão falando, não, mas tinham que dar oportunidade, não pode falar, porra, o emprego é uma oportunidade, seu filho da puta! Aí faz uma merda dessa, em nome da mulher, expõe a cara dela e dos chefes dela na internet pra milhares de pessoas ver, demonizando o casal que deu um emprego pra ela, declarando que ele é algum tipo de miserável, porque ela tem um emprego. É por essas e outras que eu tenho raiva do pessoal da esquerda. É por... E olha só, eu não tenho... Eu não morro de amores pela galera da direita também. Eu sou atacado constantemente dos dois lados, que eu acho que é uma coisa comum quando você se posiciona um pouquinho mais pro centro. Mas a galera da esquerda, eles me parecem mais peniciosos nesse tipo de coisa. De pegar uma foto ali isolada, e de demonizar, e de falar que, ah, não, você é um racista, porque isso, aquilo, outro, são opressores, da... É foda isso. Eu tô bem no centro, bem, bem, bem distante do que o pessoal da direita fala, às vezes eu vejo essa galera falando, e eu falo, e eu vejo o pessoal da esquerda também, é a mesma coisa, eu saio aqui. Mas a galera da esquerda, por algum motivo, me dá mais raiva. Por causa de coisa assim. Essa é a minha opinião, o que você acha? Coloque nos comentários... Pô, essa lâmpada tá muito perto aqui, mano! Comentário aqui embaixo, deixa o joinha, isso ajuda pra caralho, se inscreve aí, tem vídeo quase todo dia, e até a próxima. E aí, beba! E aí, beba! E aí, beba! Ou um, 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 um? E aí